Olá pessoal, Rádio Web, região de Santa Maria, criou uma página Faz o Bem. E a gente está aqui com o senhor Ademar, o professor Bom, o vereador de Santa Maria, e ele vai dar uma recadinha para vocês, ajudar a nós com essa página Faz o Bem. Fala senhor Ademar. Olá Leandro, prazer te receber aqui no nosso gabinete. Tirei a máscara, estou a uma distância do Leandro, está só nós dois aqui. A gente veio aqui hoje gravar esse vídeo para vocês aqui, para pedir uma colaboração. Uma colaboração espontânea, né? O Leandro, através da rádio da região Oeste, criou a página Faz o Bem. Fazer o bem sem olhar a quem. É isso, né Leandro? Então a gente está convidando você para curtir a página, para divulgar a página, para nós fazermos todas aquelas pessoas que fazem o bem. As ONGs, as pessoas físicas, as empresas, quem quiser divulgar assim, porque quando a gente pega um grupo fazendo o bem, outras pessoas olham aquela situação e fazem o bem. Então é nesse sentido que o Leandro veio nos visitar hoje, pedir para a gente divulgar a página. Faz o bem. Fazer o bem não dói para ninguém. Às vezes, Leandro, essa semana eu abri o meu roteiro e olhei assim, quanta coisa que está aqui que eu não uso. Está sobrando para mim e fazendo falta para alguém. Então nós, essa semana, fizemos uma limpa nos roupeiros lá de casa, nas minhas roupas, com meus filhos lá e doamos, porque certamente vai fazer o bem para essas pessoas que mais necessitam. Então, parabéns, Leandro. Tu sabe que tu é nosso parceiro aqui, parceiro do nosso mandato. Não é política partidária, tá, pessoal? O Leandro não faz política partidária, mas é uma parceria. Ele sabe que pode contar comigo. 90% das demandas que o Leandro passa para a gente, a gente consegue executar. E muitas que ele pede, a gente não consegue, porque foge do nosso alcance. Mas continuamos à disposição, Gabinete 17, Câmara de Vereadores. E não esqueça, vamos curtir a página, vamos divulgar. Se você não tem nada para doar, se você só fazer a divulgação da página, já vai nos ajudar muito. Leandro, parabéns. Conta com a gente aí. E vamos pedir para esse povo aí curtir a nossa página aí, que vai ser um sucesso. Tenho certeza disso. Senhor Ademar, foi bom ter falado no guarda-roupa. A gente tem um projeto agora, pessoal, você já deve estar sabendo, através do Santa Bahia Urgente, Parque Pinheiro, Cidades e Bairro, entre outros grupos e páginas no WhatsApp, no Face que a gente tem, nós temos um projeto agora para esse 2022 de ajudar pessoas vulneráveis, pessoas que estão passando dificuldade, recicladores, moradores de rua, entre outros que estão passando dificuldade. E com o apoio de vocês, nossos vereadores, o Ademar, a gente vai fazer essa página crescer, trazer as ONGs para dentro da nossa página, empresas que possam ser nossos parceiros, e precisamos ajudar essas pessoas. Elas estão vulneráveis, elas estão com dificuldade, e não custa fazer o bem. Então curta a nossa página, com a força da rede social, a gente vai conseguir manter esse projeto no ar e crescer cada vez mais. Leandro, eu acho que só deixo um recadinho, como que faz para o pessoal acessar a página aí? Fazer o bem. É o mesmo slogan da rádio, aqui ó, só que no meio está escrito Fazer o bem. Ou procure a Rádio Web, região oeste da Maria, lá vai ter algumas postagens, com o link da página. A gente vai postar nas páginas, Santa Maria Urgente, Rádio Web, região oeste, entre outras páginas e grupos, e do WhatsApp também, a gente vai passar para vocês, seguir lá. Feliz 2022 a todos vocês, um grande abraço ao Leandro Marques, que é uma liderança da região oeste de Santa Maria. Um abraço, Leandro. Valeu, pessoal, muito obrigado. Sigam lá, vamos fazer esse projeto aí, crescer cada vez mais, com a ajuda de vocês. Precisamos do apoio de todos vocês. Tchau.